Eu queria só dizer aqui uma coisa no principio do vídeo pessoal Peço imenso eu desculpe pela qualidade do som O som vai estar bastante mais baixo durante o vídeo Porque eu tive de baixar-me muito Porque eu enganei-me e tinha mexido no bolieto E tinha tipo esta cena no máximo O ganho e estava tipo E pronto Tive de baixar esta cena para isto não ficar uma merda Peço desculpa no próximo vídeo já não está assim E eu só reparei depois de gravar porque sou estúpido Fiquem bem e curtam o vídeo E ora boas pessoal aqui fala o Ultimate E hoje trago-vos aqui mais um vídeo ao canal Pois é pessoal, hoje vamos estar aqui para abrir umas caixas no Elkaze Eu sei que vocês gostam bastante destes vídeos Por isso eu vou já aproveitar para pedir O vosso mega gosto, por favor pessoal Ajudem-me pelo menos neste tipo de séries Que eu sei que vocês gostam E eu não posso trazer quantas vezes eu quero isto Eu adoro abrir caixas, vocês sabem Obviamente que o saldo que eu tenho aqui foram eles que me forneceram Mas eu adoro abrir caixas Porque aqui nós podemos mesmo levantar a cena se a maçã não é ficha É tipo awesome Ainda sabe melhor do que se eles me pagassem tipo guito à parte Mas bora lá começar com esta cena toda pessoal Estamos aqui caixas novas O que eu quero dizer também é que vocês têm um link aí na descrição E tal Para se quiserem passar e me ajudarem Simplesmente entrar aqui E receber algumas coins Alguma merda assim Uma caixa grátis Já não me lembro ao certo Sou muito sincero Já sou parceiro do Elkaze há muito tempo A coisa que eu quero mais chamar a atenção no vídeo aqui de hoje É a caixa de Halloween Nós temos Que o Halloween é hoje Estou a gravar este dia 31 Estou a sair dia 31 Estou a gravar isto às 8h30 da manhã Portanto se eu parecer que estou bêbado Não estou só com sono é normal E eu vou já começar aqui a abrir uma caixa destas Porque eu acho que pode ser cenas muito fixas aqui Fora de brincadeiras Eu acho que pode ser cenas muito fixas Vamos ver o que é que vai ser logo aqui no princípio Ahn Se foi só merda Foi só merda Foi por eu dizer que podia ser cenas muito fixas Se foi merda Eu também vou abrir uma de facas Essa que vocês querem É normal Porque senão depois vocês partem-me a cabeça Ai ultimate não trouxe esta de facas Não trouxe esta de facas Eu vou abrir uma de facas Temos aqui caixas que eu também quero dar um destaque Que eu acho que nunca abriu o suficiente E que algumas delas até me deram lucro Por isso Tenho de deixar de ser estúpido Isto foi na caixa de Halloween Foi na caixa de Halloween Por ser uma arma Mesmo assim não compensa a caixa Ela custa 4 dólares A que se eu agora valia mais ou menos 3 Portanto Um bocado de pissanamento Mas pode ser facas e etc Obviamente que as facas têm menos probabilidade de sair Mas Acabam imitavelmente por acontecer Ok Vamos deixar esta caixa aqui de parte Aliás eu vou abrir 5 Vou abrir 3 Vou abrir mais duas Quem sabe né Quem sabe Até posso vir agora a ter sorte Estou aqui a falar Tipo é paro Bora Bora Uma faca Uma faca na caixa da Halloween Pessoal se tem uma caixa que custa 4 dólares Eu sabia que devia abrir mais Eu ia parar na anterior Ouçam Juro que agora me senti a melhor pessoa do mundo Eu ia parar na anterior Abri mais uma E se eu misto Não é uma faca nada especial Mas custa 70 dólares E nós em 5 caixas Gastámos 4 vezes 5 Que é 20 dólares Portanto é best you ever Bora lá abrir outra Bora lá abrir outra E... Ah está a ver que essa é a caixa que até devem me gostar Que é uma merda mesmo tipo Não me gostei de ficar triste Estámos 20 dólares Ganhámos só naquela faca 70 por isso E a caixa de Halloween está aprovada por mim Eu vou abrir também umas premiums Eu não gosto muito das premiums Sou muito sincero Não vou inventar aqui uma cena fixa Eu não gosto muito das caixas premiums Eu estou a olhar para aqui Porque eu apontei mais ou menos as caixas Que eu gostava de abrir Porque eu não abri muitas Eu não gosto muito das caixas premiums Eu só abri para ir duas E não me sei nada especial É por causa disso que eu não gosto Acho que é um bocado normal Mas vamos lá ver Porque aqui tem muitas cenas boas Mas tem muitas cenas que apesar de serem boas Não valem o dinheiro da caixa 35 dólares é muito caro para uma caixa Mas bora lá Vamos abrir aqui uma Eu só queria que me saísse uma que valesse mais 35 dólares Já a ficar bem feliz Não aconteceu 11 dólares É isto que eu falo É difícil quando vocês gastam 35 dólares Estar à espera que saia a melhor cena de sempre Estão a ver Pronto Vamos agora abrir uma destas facas Uma ou duas É pá Por acaso estou indeciso Vamos abrir uma já sim Para que é que saísse E eu amo mal assim Se isso uma cara a bit autotrónico Trocava já pela mim Instantaneamente Mas é difícil Vocês já sabem Mas vamos lá ver se me saísse uma coiseta Uma baiana de autotrónico 150 175 Não foi o maior profit de sempre Mas foi um profit fixe Tipo não nos vamos queixar Também não vamos chegar uns ingratos da merda Sempre que eu tenho lucro Já fico feliz De certa maneira A caixa que eu gosto mais aqui Neste momento é de Halloween Sem uma faca 4 dólares Foda-se Bora lá Eu queria abrir mais uma premium Mas eu tenho aquilo Algo dentro de mim Que me diz que isto vai ser um erro Portanto Eu vou abrir mais aqui algumas destas Vou abrir mais algumas destas Até ter 150 E depois quando chegar a ter 150 O que eu vou fazer É isto Foi uma merda Esta aqui Isto não Este assim não Se há alguma coisa de máis Tudo bem Mas compreendo Mas também não Assim tanto Vamos lá Eu quero abrir também Duas ou três coverts Que eu gosto bastante Gosto bastante disso Espero que o meu micro-node Já fica muito alto Nem muito baixo Só uma arma de merda Nada extraordinário Mas ele está a ficar alto Porque ele tem tipo O ganho aumentado Eu só reprendo isso agora Espero que vocês não me matem Desculpem a qualidade do som Ok Vamos abrir mais uma caixa Ver o que é que sai Era num top Puta-faca Era do caralho Mas não vai acontecer Vou abrir mais uma Halloween Mais um Halloween Vamos ver E também não vale um caralho Agora vamos aqui passar Então Vamos abrir mais uma destas Estava aqui a pensar Para mim Se abrir uma das facas normais Se abrir uma destas Mas estas aqui Têm armas que eu curto mais Também tem as Virtuotras E as Black Laminade Mais as Virtuotras Black Laminade São uma merda Mas bora Por favor Se me fiz aquela cara A mitad autotrânica For power Vamos ser uma merda Não é Menop freehand Não é uma merda Tipo Não vale o preço Mas vale 144 Também não é a pior merda De sempre Ao menos 6 dólares Eu era menino De vender e de abrir outra Mas depois vamos ser Não Não vou fazer isso Já aconteceu isso uma vez Se eu pior Por isso Vamos aprender as lições De mamas retardados Agora vou abrir o resto De coverts Aliás vou abrir uma covert Uma só Só para testar aquela sorte básica Vamos ver se será alguma coisa do jeito Não saiu Não foi o caso E agora eu até vou chegar aqui E vou aqui As cenas que me saíram E vou vender as cenas mais podres Assim Que eu guardei Estas aqui O resto pode ficar O resto Pode ficar E agora vou pegar E vou abrir Halloween Dá para abrir duas E não é nada mal Porque eu fiquei Desde que saiu a faca Eu fiquei contente Eu sei que a faca Sai uma vez E depois sai muito mais azuis Se há track mortos Não sei quanto é que vale Ah vale para a caixa Vamos vender para abrir outra caixa Isto também chega aqui É um ponto Que eu Pessoal Eu não preciso seguir nenhuma Só quero ver se tenho sorte E se me sacerdas Fiz Só isso Ah puta Juro que me acreditei Na track gratuit Juro Vamos Vamos continuar Vamos continuar Eu estou a vender Vocês estão a ver Estão a ser armas Estão a vender Vou-me arrepender Óbvio Vou-me arrepender Mas vamos Continuo confiando Puta Se isso é aquela merda Ali ao lado Eu já ficaria o vejo Feliz Já ficaria o vejo Feliz Se isso é aquela merda Ali ao lado Bora Uma faca Uma faca Eu acredito Eu acredito Não Não acredito Esquece isso Mas está-me a sair Tipo a pagar a caixa Estão-me a ver Tipo Esta caixa É fixe até Não sabia Também agora estou a experimentar Não é? Nunca era Ficou molhado Se fosse para o lado Acho que se escorregasse para o lado Ia seria mais merda Vá lá Uma faca Eu sei que tens uma faca Para mim Bota lá Bota lá Isso Puta que pariu Traz a merda Não Vamos lá Temos dinheiro Para mais Agora neste caso Mais duas Eu ia dizer mais três Mas temos mais duas Porque esta aqui já está a abrir É muito difícil Agora no meio destas cenas Todas Outra faca E pior é que ele também Tipo me estou a vender as armas Mas continuam lá Tipo sempre no bot E podem voltar a ser para ver Obviamente O que é ridículo Como você vê Esta aqui por acaso Não foi a mesma Mas pode acontecer E é uma merda Mas já agora comecei Outra de dois dólares Para ele Conseguir abrir mais uma caixa Se achou vós Mas dá o osso Não Fodeu Acho que não vai dar Não vai dar Por pouco Mas não dá E também não vai abrir mais caixa Menina Dá para abrir só que as blocos Isso Pá Vou abrir e também não parque nada Vamos abrir duas caixas de bloco Bora Podemos ser uma feia Não é? Que sangue Ah Quase que ia ficar feliz Quase que ia ficar feliz Mas não deu Não deu Não foi esse ponto E agora Vamos abrir o modo SP Só porque podemos É pode ser Bota a abrir o modo SP Siga Uma lua de conduí Também não vale um caralho Pessoal Foi basicamente isto Pelo vídeo de hoje O que eu vou fazer agora É levantar aqui as cenas Porque vocês às vezes Têm dúvidas Se isto funciona Se isto é lége Isto é o caralho 30 Este site é o site Que eu tipo Gosto mais particularmente De todos Vou fazer login E tirar as minhas coisas Só para vocês conseguirem ver isso Porque senão já sei que Ai tal É tudo fake E não dá E não recebe os itens Porque pronto E acho que de mim É estúpido vocês deixarem isso Porque quando o dinheiro é falso Isso eu digo sempre Logo Quando eles me dão só os créditos E depois me pagam à parte Eu digo isso em todos os vídeos Escalhar até perco por fazer isto Pessoal É aí perdes muito mais a pica Mas eu não consigo Estarmos a dizer Não isto E não aposto E tal E depois sei que é tipo Completamente que é tipo Se ganha ou super Que aquele dinheiro é fictício Portanto vamos lá Só para receber aqui as armas Para vocês verem Se funciona Vamos 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 ser um mês fixe Vamos Esse time às vezes Lembra se de cá vai lento E isso eu não curto Isso eu não curto nada Portanto vamos lá Receber as armas todas Estas aqui também Vamos desprezar estas armas Para não valerem um caralho Esta aqui deu erro Por que é que deu erro Porque se calhar estão sem stock Bora Se tiverem sem stock é uma questão de vocês superarem Esta aqui é muito fixe Se calhar até vão começar a usá-lo Está a gasto Tem de haver in-game Tem de haver in-game Para conseguir tirar alguma perspectiva Isto aqui é Desalhe de sps É porque não está a aparecer a imagem Falta mais duas armas Também vamos ficar a estar aqui Encher muito tempo Eu poderia estar a fazer isto A dizer Ah não É para ficar com 10 minutos Minutização básica Mas eu antes de aceitar as armas Acho que eu já estava com 10 minutos Portanto Mesmo que fosse por aí E eu não faço essa merda Vocês sabem Tem muitos vídeos Minutos A maior parte dos meus vídeos Não tem sequer 10 minutos Bora Aceitar isso Está feito Agora quero ver se aquela ali Efetivamente deu erro Ou vai dar para fazer mal Alguma coisa Simplesmente não tem stock Isto aqui É preciso esperar duas horas Vai ser o que eu vou fazer Para que consiga Depois levantar esta faca É basicamente isso pessoal Espero sinceramente que vocês tenham gostado deste vídeo Não esqueçam de deixar o mega gosto Que é muito importante para mim Apoiar esta série no canal E dizer sugestões para vídeos Aí na descrição Não é uma descrição Não nos comentários Fui Até o próximo vídeo E fui